Ilana decidiu entrar para a academia e junto com a prática de atividades físicas, ela quer mudar a alimentação. Quando a gente entra nessa vida fitness, que começa a ter a frequência na academia, a gente sente a necessidade do nosso corpo como se pedisse. Uma troca, uma alimentação mais saudável, está substituindo comidas mais calóricas, fast food, por coisas mais nutrientes, nutrientes melhores. A procura pela alimentação fit tem aumentado em Teresina. Só esta rede de lojas de produtos saudáveis, que está há mais de 10 anos no mercado, conta com 5 estabelecimentos só na capital. Cada vez mais as pessoas buscam uma alimentação mais saudável, estão mudando o estilo de vida. E aí para fugir daquelas tentações que não são saudáveis, a gente já tem umas opções, já zero açúcar, zero lactose, zero glúten. Isso abrangendo bombons de chocolate, biscoito, muffins, cookies. Nós temos biscoito creme crack, zero lactose, temos biscoitos salgados em geral, biscoitos petiscos, snakes, de todos os sabores que você imaginar, que você encontra na indústria normal, você encontra aqui também. Esta nutricionista destaca os pontos positivos de se trocar aquelas guloseimas muito calóricas e nada saudáveis por opções mais nutritivas e benéficas para a saúde. É bem importante essa troca, especialmente para as pessoas que estão fazendo uma reeducação alimentar ou para pessoas que possuem algum tipo de patologia, diabéticos, intolerantes. Então, esses produtos naturais que a gente chama, que não contém açúcar, por exemplo, são adoçados com algum tipo de adoçante natural, eles são viáveis para as pessoas que estão em dieta, estão em processo de emagrecimento ou estão buscando uma melhor qualidade de vida ou possuem alguma patologia que restringe a utilização do açúcar, como por exemplo o diabetes. Então, esse é um mercado que vem crescendo, né, desses alimentos fit, mais saudáveis. Então, é bem importante para esse tipo de público, que busca essa alimentação mais natural. Fugir daqueles alimentos industrializados, ricos em gordura trans, ricos em açúcares, ricos em sódio, a gente já traz uma opção gostosa para a pessoa que, para seguir uma vida saudável.